Música Feche os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo bom, amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os minutos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando, te querendo, te amando Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor é uma canção E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Fazer feliz Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então Que eu conto os dias Eu conto os dias, conto as horas pra te ver E eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Então Vem 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 Feche os olhos Pra não ver passar o tempo Vem Vem Você Com Vem Vem Vem